Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta como prometido, com Oxid Not Included, agora para falar sobre a DLC de fato, The Frost Planet Pack. Bom, o que tinha para falar sobre o jogo base eu falei no episódio passado, no vídeo passado, ficou um pouco longo, mas é porque realmente são mecânicas que já tinha no jogo e foram alteradas, ou alguma coisa específica que mudou, mas eu resolvi fazer diferente agora esses vídeos sobre a DLC. O que eu vou fazer? Nesse vídeo aqui eu vou apresentar tudo que tem de novidade, mas sem entrar em detalhes. E aí depois eu separo em vídeos sobre as criaturas, sobre as plantas, sobre as criaturas e sobre as plantas basicamente. Acho que as estruturas não vai ser, e sobre as comidas. Então eu vou fazer um vídeo sobre as criaturas, um sobre as plantas e um sobre as comidas, para não ficar tudo muito entruncado só num episódio só. Então aqui eu vou dar aquela famosa pincelada, e depois eu faço vídeo a respeito desses três específicos, que são os mais interessantes, eu acho, para a gente poder destrinchar, tentar descobrir algumas coisas sobre eles. Apesar do beta já estar disponível para jogar, eu sei que já tem gente jogando por aí, eu tenho um histórico ruim de jogar beta do One. Ele está sempre, acaba dando algum problema, que acontece alguma atualização, e aí perde tudo, e aí vem aquele monte de viúva chorona reclamar que a série acabou, e aí os caras não conseguem entender que não está mais dando load no save. Então, para evitar esse tipo de coisa que eu vou fazer, enquanto não lançar a DLC, eu vou fazendo esses vídeos para a gente destrinchar sobre essas novidades com mais calma. Então, quando você começa um novo jogo aqui, padrãozão, você pode ir no clássico ou ali no Space Adult, se você tiver, e aí você vai ter agora aqui o Frost Planet Pack, que é a DLC em si. Aqui dentro do Scramble DLC você pode, na verdade aqui, se eu escolher outro planeta, eu posso habilitar ele aqui, mas no caso eu quero escolher ele direto, então fica tudo aqui já apagado aqui para mim, não posso mexer, fica tudo ligado já. E aí ele mostra lá os tipos de biomas que vão ter. O Ceres é o nome do planeta, certo? Desse planeta novo, do Frost Planet. E aí tem dentro dele ali Ceres Fragments, tem os biomas, Ice Cave, tudo que tiver com essa faixinha azul aqui no canto, é desse Frost Planet Pack. Tudo que tiver com uma faixinha amarela é da Spaced Out. Então aqui dentro nós vamos ter o Ice Cave, que é o primeiro bioma, que é o bioma que a gente sai, o bioma de Nectar e o bioma Cool Pool. Beleza? Então, iniciando um novo jogo. E aí dentro do início do novo jogo, agora nós temos um novo duplicante. O problema já ocorreu gerando o mundo, já deu ruim já. Que beleza, hein? Aí, tá vendo? É bom acontecer esse tipo de coisa. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, vamos ver assim se vai. Aí, agora foi. Vocês vêem? É, mano, é beta, beta é isso aí. Certo? E aí, de novidade aqui na área de seleção de duplicantes, nós temos um novo duplicante. Trata-se, eu acho que é a Freya. Eu acho que é uma duplicante mulher. O One sempre deixa esse negócio meio andrógino, meio ambíguo aí da sexualidade dos duplicantes. Mas, no geral, eu acredito que seja uma mulher, a Freya. Tá? E ela sempre vem com a característica aqui, ó. O novo traço, que é o Frostproof. Que o duplicante fica imune a ambiente frio, né? O famoso aí, Chili Surrounders, né? Que a gente ainda vai ver como é que vai ficar essa tradução aí depois do Shastomber, né? Mas eu acredito que ele vai manter o ambiente frio, não sei. Veremos aí mais pra frente, tá? Então, aqui, a única coisa que tem novidade mesmo é isso. Agora, vamos direto para o jogo e ver as novidades na tela. Bom, então, quando chegamos aqui no planeta... Inclusive, tá faltando a... Aí, a madeira apareceu aqui. Aqui, tava pausado o jogo quando eu dei load aqui. Temos um novo início aqui, né? De fato, aqui, né? Tem coisas diferentes aqui na tela aqui pra gente poder explorar. Mas eu acho que isso é melhor pra gameplay, né? Aqui, pra gente, aqui, eu acho que o interessante é saber o que é que tem na tela aqui de novidade, né? Fora esse cara aqui, que é uma pilha de madeira aqui, que tem 20 mil quilos. Ou seja, tem 20 toneladas aqui de madeira nesse cara aqui. Aparentemente, ele não é possível ser copiado, tá vendo? Mas ele pode ser desconstruído, né? Ao que tudo indica. E ele é feito de madeira. 400 quilos de madeira ele é feito. Então, talvez... Será que já dá pra começar isso aqui desconstruindo? Isso aqui, vamos já tirar essa dúvida? Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso já logo no início do jogo. Porque eu tenho o costume de começar desconstruindo a caixa de ração, né? Beleza, desmontou tudo. Temos aqui 20 mil quilos, mais 400 quilos. É, então desmontar já logo de início já te garante mais 400 quilos de madeira e o espaço aqui pra construir em volta da impressora, que também ganhou um novo visual aqui, né? E o início aqui também já te traz aqui alguns blocos novos aqui, que são os blocos de neve. Olha aí, também novidade, ó. Packed Snow, né? Que seria... É... Neve compactada, né? Seria esse bloco aqui. Perfeito. Agora vamos lá. Vamos para as novidades de fato. Isso aqui foi só mais uma curiosidade mesmo que eu queria verificar aqui diretamente no início. Então, vamos por partes, certo? Esse aqui é o primeiro bioma, o bioma inicial. Ele é chamado de Ice Caves, tá? Esse bioma, ele contém uma nova criatura, que é esse Flux aqui, certo? Depois nós vamos entrar melhor nas criaturas aí, por enquanto não. Mas vamos ver se a gente encontra aqui... É... Criaturas... Fluxes... Fluxes... Aqui, ó. Flux Palm. Que seria o filhote, tá? E esse é o filhote do Flux, certo? Depois entraremos aí nas criaturas com mais calma. É... Fora isso, nós temos uma nova planta, que é o Pike Apple Bush, que é esse aqui, certo? A semente dele é esta semente aqui, e é uma fruta de colheita. É uma planta de colheita. É... Ela precisa de uma pressão, tal, oxigênio, o que ela garante pra nós? Um Pike Apple de 800 calorias. Depois nós vamos entrar com isso aqui com mais calma, tá? Nos outros vídeos. Por enquanto a gente só tá conhecendo mesmo as novidades. Aí temos uma outra planta, que é a Aloe Vera. A Ovel... A Ovel Vera, na verdade, né? A Aloe Vera. A Ovel Vera. Ela é uma planta que consome dióxido de carbono e oxilito. Tem chance de colheita... Consome dióxido de carbono e gelo. E transforma em oxilito. Uma coisa interessante sobre esse bioma inicial, é que ele vem com uma quantidade absurda de oxilito, né? Olha o tanto de oxilito que vem nesse bioma. Mas em baixa quantidade. É, apesar que esse aqui tem 65 quilos. Mas tem alguns aqui de 5 quilos aqui, que não dá pra nada, né? Não dá pra absolutamente nada. Mas é uma planta aí pra produzir oxilito, né? Ela tem ali as versões dela domesticada, mas depois falaremos melhor sobre as plantas. Ainda nesse bioma, temos a Cherberry Plant. Vamos ver se a gente encontra ela, que seria essa daqui. Cherberry Plant. E ela dá comida. Vamos ver qual que é a comida que ela nos fornece. Tem alguma aqui mais fácil, aqui, ó. Ela fornece esse Cherberry, que dá 1.600 calorias. É tipo... É tipo fruto de excelente, né? É, exatamente isso. É tipo fruto de excelente. E o outro negocinho lá, que eu esqueci o nome, que vem no bioma de arenito. Interessante. Ainda dentro desse bioma, nós temos a Idila Flower. Vamos ver se a gente encontra essa tal de Idila Flower aqui. Encontrei aqui, ó. Essa aqui é a Idila Flower. Ela é uma planta de decoração, certo? E a semente dela é esta daqui. Idila Seed. E, dentro desse bioma inicial, é claro, né? Não poderia faltar o Cinnabar, né? Que é o metal inicial aqui desse bioma do Frost Planet Pack. Certo? Então, do bioma inicial, esse Ice Caves. Essas são as novidades, por enquanto. Tem mais algumas coisas aqui pra comentar. Como, por exemplo, que vem com um aquecedor aqui. Vem com um negocinho aqui. Mas isso aqui é sobre as estruturas novas, né? Então, por enquanto, a gente vai dar uma pulada, inclusive, isso aqui também. Depois, no final, a gente fala a respeito. Vamos agora para o próximo bioma. Que seria o Cool Pool. Bioma Cool Pool, né? Tem uma nova criatura nesse bioma. Que seria esse... Como é que você divide o bioma inicial, Marcelo? O bioma inicial sempre é dividido pelo granito. Tá? Então, todo esse granito que você vê em volta aqui. Do lugar onde você começa. É o bioma inicial, tá? Tudo que o granito circula aqui. Antigamente, no jogo, era um pouco difícil de você sair do bioma inicial. Porque você precisava de um certo nível de escavação, né? Mas depois que começou a vir já os duplicantes. Com alguns traços, isso deixou de ser um problema. Porque você não precisa mais esperar o duplicante evoluir. Para poder sair do bioma inicial. Antigamente, era meio que uma obrigação. Então, agora vamos para esse bioma Cool Pool. Que seria esse bioma aqui. Que ele é composto aí, basicamente, de gelo. Minério de ferro. Oxigênio. E as novidades, pelo visto, né? É, basicamente... É, de matéria... E é rocha ígnea. Tá? Então, é isso que tem nesse Cool Pool. A criatura nova que tem é o Bamuf. Que seria um tipo de mamute, né? Ele é grande. Certo? Depois falaremos melhor a respeito desses caras aqui. E vamos ver como é que é o filhote desse bicho aqui. Deixa eu ver. Criatura. Bamufis. Bamini. Olha aí. Tem nem perna. Apesar que o grandão também não tem, né? Só tem os dentes... Eita, comeu! Pronto, pelo menos a gente já sabe o que ele come. Essa é a criatura do Cool Pool. Temos também uma planta nova aqui, que é essa Plume Squash Plant. Certo? Ela é uma planta de comida que fornece 4 mil calorias. De qualidade... De qualidade... Terrível. Zero. Tá? Então, qualidade zero. 4 mil calorias é uma boa fonte aí, pelo visto, de comida fácil, né? Não muita qualidade, mas comida fácil. E isso aqui é o Plume Squash Seed. Que é o que usa pra plantar, né? Não o que colhe pra comer. Isso aqui é a semente dele. Depois falaram melhor sobre as plantas. Já comentei, né? Ainda dentro desse bioma aqui, temos uma nova planta de decoração. Que é esse Lumen Quartz. Que ele dá mais mil de brilho. O louco! E decor mais cinco em um tile. Vamos ver aqui. É, é. É. Mais ou menos, né? Vamos ver como é que é a semente dele. Ah, é um cristal. A semente brilha? A semente brilha. Pra onde ela vai, brilha. Ela solta a luz mesmo com a semente? Vamos ver aqui. Ah, que interessante. Mesmo a semente solta a luz. Solta mais luz do que a planta. A semente. Olha aí. Informação interessante. Certo? Então, no Cool Pool, são essas as novidades. Tá? O mapa, no jogo base, é desse tamanho aqui. Certo? E ele ainda vem de brinde aí com uma aurora boreal. Tem uma aurora boreal nesse Frost Planet Pack. Aí, no outro bioma, seria o Nectar Biome. Vamos ver se a gente encontra aqui. Esse aqui é o Nectar Biome, que ele é composto... O bioma de Nectar, né? Ele é composto basicamente aí de gelo, fosforito, neve, mercúrio. Já direto, que é metal refinado. Interessante. Interessante, apesar dele ter um ponto meio estranho aí de trabalho, né? Menos 38, ele já descongela. Já vira líquido. E o que mais? Tem cobalto? Não, isso aqui já é outro bioma. Ou é ele mesmo? Não, acho que tem cobalto sim. Cobalto e minério de ferro? Parece que sim. Parece que sim. Parece que tem cobalto e minério de ferro nesse bioma. Aparentemente, pra mim, é que ele veio na superfície só, esse bioma. Deixa eu ver se tem mais aqui pra baixo. É. Ele só veio na superfície, esse bioma do Nectar. Interessante. O que nós temos aqui nesse bioma do Nectar? Uma nova criatura, que é o Spygot Seal. Que é esse cabra aqui. Vamos ver como é que é o filhote desse cidadão. Criaturas. Spygot Seals. Spygot. É esse negocinho aí, ó. É uma foquinha, né? É uma foquinha. Um mistura de foca com unicórnio. Bom. Sei lá o que faz na cabeça desses desenvolvedores. É uma nova planta, que é esta planta aqui. Bonbon Tree. Certo? Ela é uma planta que precisa de luz, né? Pra produzir Nectar. Por isso que ela tá seca aqui agora. Porque ela não está iluminada. Vamos ver como é que é a semente. Olha aí. A semente dela. Bonbon Tree. Interessante. E um novo elemento aqui dentro desse bioma, que seria o Nectar. Mas eu acho que... Quem solta o Nectar, eu acho que é a foca. Não. Ela libera a etanol. Quem solta o Nectar é a árvore. É a Bonbon Tree. Essa árvore aqui, ó. 20 quilos de Nectar. Certo? O Nectar eu já mostrei no vídeo anterior pra vocês. Depois nós vamos falar melhor a respeito disso quando eu for falar sobre as plantas especificamente. Certo? Então, de biomas, novidades são essas que tem e são essas as criaturas. Agora vamos para as partes das novas construções. Vambora. Vamos lá. Novas estruturas. Pra começar, nós temos aqui o Wood Heater. Que é um aquecedor. Nada mais, nada menos do que um aquecedor. Ele... Vamos lá. Ele consome 25 gramas de madeira por segundo. Requer a operação de um duplicante. Inclusive, esse efeito aqui, tá? Vai mostrar em qualquer equipamento que gere uma quantidade significativa de calor, tá? Pode ver que os aquecedores aqui embaixo também estão emitindo, ó. Tá vendo? Essa mesma... Essa mesma radiação, né? Tá vendo? É calor isso, tá? Qualquer equipamento que emita uma quantidade significativa de calor vai fazer isso daí. Ó, o aquecedor. Esse aquecendo ali. Ele consome 25. Gera 20 mil unidades de aquecimento. Ou seja, esquenta bastante. Né? Libera aí 4 mil miligramas por segundo, né? De dióxido de carbono. E emite luz, ó. 6 tiles de 450 de luz. Ou seja, pode ser colocado do lado da cama que os duplicantes vão conseguir dormir tranquilamente. Porque até 500 eles conseguem dormir e ainda dá mais 15 de decoração. Né? É uma categoria ali de aquecimento, ó. Certo? Na sequência nós temos aqui o Ice Liquifier, né? Que como o próprio nome já diz aí, é pra derreter água, pra derreter gelo. Né? Ele consome madeira e derrete gelo em água. Tá? Requer a operação de duplicante. É... Consegue derreter 20 quilos por segundo de gelo. E consegue armazenar até 500 quilos de água, né? Até o duplicante vir aqui e retirar. Pra retirar, provavelmente você precisa de um local, né? Com um esvaziador de garrafa, né? Setado pra poder tirar esse gelo daqui e encher em outro lugar. Porque senão você não vai conseguir ter água de maneira nenhuma. Ele produz aí pouco calor, né? 3 mil unidades aí de calor, né? E tem uma temperatura de sobreaquecimento de 75 graus. É claro que você pode construir ele de aço, por exemplo. Ou qualquer outro material mais resistente. E aí você vai alcançar valores maiores, né? Que nem esse aqui, por exemplo. Ele foi feito de aço e tá com 275 graus. O aquecedor aqui, ele não tem temperatura de sobreaquecimento. Me parece que ele aquece sem parar. Eu não sei. Talvez ele tenha um limite de aquecimento onde ele retorna pra temperatura de novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Hum, aparentemente não. Aparentemente não. Mas ele tá aquecendo essa área aqui sim, ó. E é bastante, tá? 20 mil unidades é bastante. Olha lá como é que eles trabalham aqui, ó. Certo? Já até derreteram. Aqui, ó. Ih, tá derretendo mesmo a rua. Ah, tá. O bloquinho, o novo bloco, inclusive, ó. Tá vendo? Mais um bloquinho novo. Que é o bloco de neve. Né? Que ele derrete sim, né? Claro, né? Não faria sentido ele não derreter. Né? Ele é construído, olha lá. Com neve, 30 quilos de neve você consegue construir. Né? Ele pode ser utilizado como isolante. E tem um aquecimento lento. Ok. Tá bom. Já que você tá dizendo. Né? Temos também o novo bloco de madeira, né? Que já tinha o mod, certo? Desse bloco aqui. Mas agora faz parte aí da DLC. Certo? Então temos o bloquinho de madeira. O... O tile, né? De madeira. E o bloco de madeira. Né? Esse eu deixei aqui um desativado. Pra ele não vir aqui trabalhar nele. Porque esse aqui é a aparência dele base, ó. Certo? É um bloco de decoração. Certo? O duplicante vai vir aqui. Vai fazer a decoração. Ele dá 16 de decoração quando tá feita o trabalho nele. E quando ele tá cru, ele dá mais 4 de decoração. Né? Ou seja, é um item de decor. Certo? Essas são as novas estruturas construíveis. Né? Ainda tem mais estruturas novas no jogo. Mas eu vou mostrar mais pro final pra vocês. Agora vamos pra parte das novas comidas. Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre as comidas. Eu poderia ter falado já sobre a Deep Fire, né? Que é uma nova estrutura. Né? Que entrou agora junto com essas daqui. Mas eu resolvi deixar ela pra parte da comida. Porque é exatamente onde ela é utilizada, né? Ela é uma fritadeira, né? De mergulho ali, né? De mergulhar os negócios ali. Dentro do óleo. Certo? E ela fabrica essas 3 comidas aqui. Eu acho que na verdade ela fabrica mais uma. Mas não tá aparecendo aqui. Eu acredito que esta comida aqui, Deep Fried Steak, também é fabricado ali. Mas eu também não encontrei. Bom, as novas comidas eu coloquei em ordem de qualidade aqui. Pra vocês entenderem melhor, tá? A pior qualidade de comida que nós temos é o Sherberry. Ele produz 800 kcal, né? E ele vem diretamente da planta lá. Como se fosse o fruto de Excelente, né? Em segundo nós temos o Pie Apple. Certo? Que ele produz aqui pra gente também 800 calorias. Tem uma qualidade... Esse aqui é qualidade menos 1. E esse aqui também. Qualidade menos 1. E ele vem desse aqui, ó. Do Pie Apple Bush. Tá? Que é do bioma inicial. Logo na sequência nós temos o Plume Squash. Que ele é uma comida de qualidade 0. Terrível, né? Ou seja, dá 0 de moral. É neutra. E dá 4 mil calorias. E ele vem daqui... Desse aqui, ó. Do Plume Squash Plant. Diretamente, se puder colhido, né? Aí já, agora, as comidas preparadas. Nós temos o Pie Apple Skiri. Que ele dá 1.200 calorias. É de qualidade pobre, né? Mais 1. E dá mais 1 de moral. Ele é fabricado na churrasqueira elétrica. Pra fabricar ele, necessita ali de 800 calorias. Dele, né? E mais nada. É como se fosse o churrasco, né? Só ele aquece e tá pronto. Na sequência, nós temos o Pemican. Que seria a carne seca, né? Seria uma carne seca. Ele dá mais 2 de moral. Não. Qualidade mais 2. Dá mais 4 de moral. E ele é fabricado no pactador microbiano. Certo? O que vai nele? Vai carne e tallow, né? Que eu apresentei pra vocês no vídeo passado. E ele produz 2.600 calorias de qualidade 2. Moral mais 4. Na sequência, nós temos o Squash Fryer. Que seria as batatinhas fritas aí. Também qualidade 2. Moral mais 4. Um pouco mais complexa de ser feita. Ela é feita também na Deep Fryer. E ela utiliza plume squash. Utiliza tallow. E utiliza 10 gramas de sal. Ou seja, você precisa fabricar o sal. Pra poder fazer essa batatinha aqui. Ela garante pra você 5.400 calorias. Para os seus duplicantes. Certo? Moral mais 4. Qualidade 2. Na sequência, nós temos o Deep Fryer Steak. Que eu não achei aonde faz. Não encontrei. Realmente não tá aparecendo aqui. Mas eu acredito que seja aqui, tá? Só não tá aparecendo ainda. Mas eu acredito que seja aqui. Eu não sei. Provavelmente vai carne e não sei mais alguma coisa. Mas carne vai com certeza. Na sequência, nós temos o Fish Taco. Que é um taco de peixe. Que aí já é comida muito boa. Qualidade 4. Moral mais 12. E ainda é uma comida que dá resistência à radiação. Por utilizar ingredientes marítimos, né? Ela é feita aqui também na Deep Fryer. E ela utiliza o filé de pacu. O tallow. E o grão de trigo das neves. Produz o Fish Taco ali com 4.200 calorias. Certo? E por último. Temos o Shellfish Tempura. Ou Tempurá. Que também é mais 4 a qualidade. Mais 12 de moral. Também é fabricado aqui. Na Deep Fryer. E ele vai... O Shellfish é cru. Tellow. E também o grão de trigo das neves. E produz ali 4.200 calorias. E também te dá resistência à radiação. Tá? Então essas são as novas comidas aí da atualização. Agora vamos ver rapidamente aqui quais foram as... As... Mais novidades, né? As não. Mais novidades aí dessa atualização. Pra gente já poder finalizar. E depois fica só faltando eu explicar melhor a parte da... Dos... Das plantas, né? Das criaturas e das comidas em outros vídeos. Beleza? Vamos lá. E pra finalizar nós temos aqui alguns novos pontos de interesse. Que você vai encontrar pelo mapa. Que eu já separei todos aqui em cima aqui. Pra vocês terem uma ideia melhor. Uma visualização melhor. Mas todos estão espalhados pelo mapa. Eu coloquei ele em cima só pra ter uma visualização mais simples. Tá? Mas no geral eles estão tudo espalhados. Estão meio que enterrados. Tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Todos aqueles... É... Geothermal... Alguma coisa. Aqui, ó. Esse aqui também, ó. Tá vendo? Tá tudo espalhado. Eita, acabei clicando aqui sem querer. Peraí que eu já mostro pra vocês. Certo? Então vamos começar aqui pelo primeiro que o patch note mostra. Que seria esse cara aqui. Eu vou até usar esse aqui, ó. Research portal. Pra que ele serve? Bom, basicamente você clica nele e coloca pra desbloquear a pesquisa. Ele é um ponto de interesse e ele sempre vai aparecer dessa forma. Tá? Por isso que lá em cima lá, quando eu colei ele, ele veio exatamente desse jeito. Certo? Então quando você coloca lá pra algum duplicante ir lá explorar. Né? Vamos colocar um duplicante aqui. O Travaldo vai lá. Ele vai fazer toda a inspeção do local. Olha lá. Ele tá pesquisando. Pesquisando não, né? Analisando os resultados. A luzinha que era verde sumiu. E pronto. Nova pesquisa descoberta. Vamos clicar. Olha lá. Eureka! Nós descobrimos um portal de transmissão. Novas construções estão disponíveis. Ah, então pra liberar o aquecedor. O liquefador de água ali, né? O derretedor de gelo. E seria tipo a máquina de gelo isso aqui, né? Ao contrário. E o bloco de madeira, né? Aí tá dizendo aqui que foi inserido na minha database uma nova entrada, né? Vamos ver. Vamos ver qual que é essa entrada. E aí nós temos aqui... Deixa eu pausar. Temos aqui algumas inscrições. Bem-vindo à série. Nível de encriptação, né? Desconhecido. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Tudo está sob controle. Seu pacote VIP inclui um conjunto exclusivo de tecnologia de suporte à sobrevivência personalizada, um manual completo para inquilinos com tudo que você precisa manter para homeostase em seu novo lar. Tá faltando o anexo da homeostase aí. Pra quem não sabe, a homeostase é tipo se manter dentro de um ambiente, tá? A capacidade que um organismo tem de se manter íntegro dentro de um ambiente. Mesmo que ele... Acho que... Mesmo se ele não sofrer influência externa. Alguma coisa assim. Mas é quase isso. Quando a vida te deprime, a sabedoria popular dispara olhar para cima. Isso está incorreto. Por favor, direcione sua atenção para baixo. Isso garantirá um alongamento agradável para os músculos cervicais tensos. Também ajudará a localizar as linhas coloridas pintadas no chão, direcionando você para os confortáveis alojamentos aquecidos de forma sustentável logo abaixo. E lembre-se, sobreviver é sucesso. Aí tem o disclaimer ali embaixo, né? Grávitas não aceita responsabilidade por morte, incapacidade, lesão pessoal ou danos emocionais e psicológicos que possam ocorrer durante a residência. Por favor, consulte seu agente de reservas para detalhes. Então a grávidas... A grávidas, ó. A grávidas está se mostrando aí uma agência de viagens agora. Então não é mais uma estação de pesquisa. Que beleza, hein, Clay? Que beleza. Onde foi parar a lore desse jogo? Vambora, vamos para o próximo. Bom, na sequência nós temos aquela construção lá do início, que vem com uma planta de decoração, né? Um wood heater e um coach rack, né? Que é um ponto de interesse. Ele sempre vai vir dessa forma. Ele veio aqui do ladinho da base, né? Seria esse aqui, ó. Ele veio aqui do ladinho da base. Ele está com um ponto de interesse chamado de Tiny Cottage. Tiny Cottage, né? É uma pequena cabana, algo assim. Certo? Temos o Seres Showroom, que seria isso aqui. Que seria tipo uma estação grávidas, né? Que mudou aí realmente de pesquisa para turismo, aparentemente. Agora é um showroom para turistas, ao que tudo indica. E a porta também mudou, ó. Showroom Doors. Não é mais Gravitas Doors. Então, ou seja, eles estão direcionando aí para outro lugar. A lore que já vinha sendo estipulada no jogo há algum tempo. Inclusive, tem um display eletrônico aqui que talvez seja alguma coisa aí relacionada ao que era antigamente a Gravitas, né? Talvez isso aqui seja só para dar aquela... Ó, temos aqui um quadro aqui, ó. O que ele representa? É... Um planeta, não é? Cortado no meio do núcleo desse planeta. Estão tirando energia, ó. Para ligar a... A Gravitas, né? Segurando esse planeta na mão, cortado no meio. E aí, vários equipamentos eletrônicos, ó, sendo ligados. E um aqui disponível aqui para ser ligado. Então, o objetivo da Gravitas continua o mesmo, apesar disso aqui ser um tipo do engodo, né? Eles estão querendo disfarçar qual que é a real intenção aí da Gravitas por trás. Beleza, gostei. Interessante, né? Esse quadro aqui, se você parar para analisar, faz todo sentido, né? Faz todo sentido com o que a Gravitas vinha apresentando no jogo aí. Fora isso, nós temos os Geo Vents, né? Que seriam esses caras aqui, ó. Tem que liberar eles... Eita, esse aqui não era para ter tirado. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Não era para ter tirado o chão dele. Aí. Tá? Esses caras aqui, eles ainda estão em modo de... Como é que eu posso dizer? De construção, né? Então, quando eu clico nesta construção, faz parte da... De uma usina geotérmica, né? Que deixou de funcionar antigamente. É... Com resultados devastadores. E atualmente está muito instável para ser usada com segurança. É... Minha colônia vai ser... Então, ou seja, isso aqui é só para deixar claro que vai ter mais coisa quando sair a DLC, né? Os duplicantes tentando encontrar ali o que tem ali embaixo, ali. Mas, por enquanto, a gente não consegue saber ainda o que que é. Tá vendo? Todos aqui têm a mesma classificação, ó. A gente não consegue fazer nada, tá vendo? Aí, ó. A gente não consegue fazer nada, ó. Certo? E, fora isso, ainda tem esse cabra aqui, ó. Que é o... Seria um... Mano, é... A gente já tem a turbina, né? A gente já tem a turbina de... Do jogo já, né? A turbina de... De vapor, né? É... Eu não sei exatamente o que eles pretendem com isso. Eu sei que esse material fica sempre perto do magma, né? Esse cara sempre fica perto do magma. E aqui dentro, aqui, nós temos ainda aqui algumas coisas que podem ser... É... Interagidas, né? Temos aqui, ó. Um armário de parede, ó. Se você clicar nele aqui, o duplicante vai lá e abre o zíper, ó. Interessantíssimo. Né? O que que tem ali dentro? Olha lá. Tem esse novo databank aqui, ó. Um databank diferenciado, né? Será que mudou? Bom, provavelmente teremos uma nova pesquisa no jogo. É o que tudo indica. É aquele... É... É aquele que a Mokura come. No... No shorts, né? Uns três ou quatro shorts aí. A Mokura apareceu comendo e depois ela, né? É... Excretou isso aqui de volta. Então isso aqui vem aparecendo já em três ou quatro shorts aí dos últimos. Que então... Provavelmente isso aqui referencia uma nova pesquisa. Caiu junto ali um armcoach. Temos aqui esse bagulho aqui que também libera, ó. Temos o toolhack aqui, que seria uma parede de ferramentas, né? Que eu posso demolir. O que ela vem? Não vem nada. O que mais que eu posso fazer aqui? Esse cara aqui, ó. Ainda não posso interagir em nada com ele. Esse aqui eu posso inspecionar também. Dá o... O databank. Será que eles mudaram o databank? Não, peraí. Vamos conferir isso aqui agora. Peraí. Sidebox. Deixa eu ver como é que ficou aqui. É... Fica na parte industrial. Databank. Ah, tá. Eles mudaram o... O databank. Eles mudaram. Tá. Então não é uma nova pesquisa. Eles só... Putz, aí eles foram pilantra, hein? Sacanearam a gente, hein? Porque eles vinham colocando isso aqui nos shorts e agora eles só trocaram a skin do databank antigo. Tanto é que aqui nem mudou ainda. Eles só mudaram a skin do databank. Filhas da mãe. Filhas da mãe. Enganaram a gente bonitinho com esse negócio aqui nos últimos shorts. Espero que não, né? E aqui em cima aqui ainda tem um hand scanner aqui, ó. Que é pro duplicante interagir. Vamos ver. Duplicante interage. Não. E aqui? Inspecionar. Também databank. Esse aqui não dá pra fazer nada, eu não sei demolir. Provavelmente depois vai ter alguma interação com esse troço. E basicamente é isso que nós temos até o momento, né? Os próximos vídeos serão específicos aí sobre criaturas. Sobre... Ah, esse aqui também deve cair databank. Olha lá. Databank. Aqui... Não, é só demolir. Esse aqui também, ó. Databank. Interessante. Esse aqui. Extintor. Também nada. Legal. Beleza, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Esse aqui foi mais curto que o anterior, né? Porque esse aqui eu dei uma... Uma pincelada, né? Por cima de tudo. E os próximos vídeos serão mais específicos aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê lá. Valeu. Peraí, deixa eu ver primeiro o que tem na impressora aqui. É só pra... Eu fiquei curioso também agora. Vamos ver se tem alguma coisa que presta, porque... Nunca vem, né? Vai que agora vem. Ah, que beleza. Calça mais básica de todos. Branca. Vamos ver o que mais. Ótimo. Né? Muito bom. Agora a bota preta. E... Que ótimo. É... Muito bom. Espero que vocês tenham curtido. Mais? Ô, louco. Quatro? Esse eu não tinha. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Tem mais? Tá de sacanagem. Cinco? Esse eu já tinha. Vai dizer que tem mais. Ô, louco. Esse eu não tinha também. Legal. Camisa. Aí, pronto. Acabou. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Música E... Transcrição e Legendas Pedro Negri